Música O plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi nomeado em homenagem ao ex-deputado estadual e federal Osney Regis. Figura relevante na política catarinense do século XX, ingressou na vida política em 1950, quando foi eleito prefeito do município de Lages, no Planalto Serrano, pelo antigo PSD. Após deixar a Prefeitura de Lages, se elegeu deputado estadual em 1955, com 5.579 votos, sendo o mais votado do partido e foi reeleito em 1959. Poliglota, autodidata, leitor assíduo de jornais e livros. O professor, advogado e político também empresta seu nome a duas bibliotecas em Florianópolis, a do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC e uma particular mantida pela família, que contém mais de 15 mil obras em seu acervo disponíveis para consulta. Em 1962, assumiu como deputado federal, cargo que também exerceu por duas legislaturas consecutivas. Faleceu em 25 de janeiro de 1991, ano em que, por iniciativa do ex-deputado Sérgio Grando, a LESC decidiu nomear o plenário em sua homenagem.